Música Um dia eu vou estar em torno e você vai gostar Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um escuro, vontade de mergulsa Por você um dia eu vou estar em torno e você vai estar Na minha mão, quando voa bem o mundo gira, nos espera Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Um dia eu vou estar em torno e você vai gostar Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer O meu coração é um escuro, vontade de mergulsa Eu sou você, um dia eu vou estar em torno e você vai estar A minha mão, quando voa bem o mundo gira, nos espera Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer?